Essa é uma réplica da nave USS Enterprise NC-C1701 do filme Star Trek de 2009. Como podem ver, ela é muito bem feita e apresenta muitos detalhes. Além de tudo, aqui vemos um botão que liga e desliga as luzes e sons emitidos pela nave. Pressionando o ligado e apertando este botão azul, conseguimos promulgar sons e luzes. Cap'n. Engineering report is ready for launch. On space, fire everything we got. Essa Enterprise apresenta mais de três sons distintos entre si. Tchau. 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 Tchau.